Benção do dia. Quem quiser, pois, salvar a sua vida perdê-la, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho salvá-la. Essa é a causa porque muitos têm fracassado em todos os sentidos da vida, por causa da dificuldade de renunciar o que é terreno e passageiro pelo que é eterno. A exemplo do jovem rico. Tenha um ótimo dia. Tenha um ótimo dia.